Nesse jogo, os NPCs são inteligentes. Esse cara pode parecer um completo pamonha, que só fica parado aqui sem fazer nada. Mas ele responde o que eu falo. Se eu falar pra ele que eu gosto do seu cabelo, mesmo ele sendo careca, depois de eu falar isso, ele sai voando e fica, é, meio triste. E com isso o jogo acaba. Com essa música muito esquisita. Mas aí você deve estar se perguntando, como é assim o jogo acaba? É que na verdade esse jogo tem 52 finais diferentes. Só que só um deles é verdadeiro. E eu vou estar tentando encontrar qual é. Além daquele cara, existem outros NPCs. Como por exemplo aqui o dono dessa lojinha. Eu posso interagir com ele. Ele tá me dando bem-vindo ao shopping dele. Ele tá falando que eu preciso de 50 Robux? Quê? Eu não tenho esse daí de Robux. Pelo menos não agora. Porque eu posso ir andando pelo mapa, coletando esse dinheiro. Olha só, tem 5 aqui. Mais 5. Mais 5. E finalmente eu juntei 50 Robux e agora eu posso pagar pra ele. E agora eu consegui esse Chicken Nugget. É, e eu comi o negócio e virei um zumbi. Alimento com veneno. O que me deu mais um final. Mas claro, esses dois não são os únicos personagens que nós temos aqui. Aqui nós temos 4 casas. Uma delas é a mais louca de todas. Se você passa por ela, o jogo fica completamente com as cores ao contrário. Olha que boideira, mano. Eu fiquei vermelho. Inclusive tem outro botão aqui. Eu imagino que ele seja pro outro final. Se eu apertar... É, a impressão minha tem policial vindo pra cima de mim. Pelo amor de Deus, tem um monte de policial correndo atrás de mim. Eles vão me pegar. Socorro. Eles tão falando que eu quero comer... Nugget de frango de graça, mas eu não quero. É... É... O que que tá acontecendo? O que que tem um negócio super doido lá em cima, hein? É, acho que eu fui derrotado e consegui o Tangle Mangle Engine. Agora que você entendeu o jogo, eu vou te mostrar todos os finais. O primeiro que você deve pegar é perceber que o Carlos tem uma arminha aqui atrás. E você pode pegar ela e é... É, eu errei, eu errei o tiro. Ah, não. E ele vai atirar em mim. E esse vai ser um final. E eu consigo... O trollador foi trollado no final. Mas esse não é o único final que você pode ter. Eu, por exemplo, eu posso pegar a arma e ao invés de tentar atirar nele, eu posso simplesmente fugir. Ele fica bravo e tem um outro final. Porque o jogo é maluco assim, mas já foram quatro. Outro final é se eu acertar ele... Fim do troia. Esse não teve graça. E os finais mais engraçados ainda. Se eu, por exemplo, pegar a arma e ficar apertando um, eu sou levantado e ele me acerta porque eu sou um hacker. Mas existe até um jeito de você cair no backrooms fazendo isso. Primeiro eu tenho que pedir pra ele me seguir pra longe. Aí eu deixo ele lá, venho aqui na arma dele e eu tento cair. E olha aí, se você conseguir pegar ela bem rápido, você é jogado pras backrooms. Que negócio assustador, mano. Que backrooms doida é essa, véi? O que vai ter aqui? Mano, eu tô com medo. Ah, não. Esse cara de novo, não. Ah, não. Ele tá pedindo de novo. Pra eu comprar o nugget de frango dele, eu não quero. Já falei que não quero. Mas não é só esse tipo de interação que eu posso ter com ele. Clicando nessa engrenagem aqui embaixo, eu posso ver tudo que eu posso falar pra ele. Coisas como, por exemplo, o chão é lava. Que faz ele dizer, ó, não. E deixa ele correr. Acho que ele quer subir em alguma coisa pra escapar do chão é lava. E ele fica aqui em cima. É, e o chão inteiro do mundo ficou lava mesmo. E se eu morrer, eu consigo um final. E olha, eu já consegui uma conquista de obter 10 finais. Eu posso falar também, Feliz Natal. Ele falou que o Natal já passou. É, você quer que seja Natal? E ele falou pra gente voltar em dezembro. Esse cara é maluco. Como é que eu vou voltar pra dezembro? Ele tá colocando os detalhes aqui no controle dele. É, você tá pronto? Sim, tô pronto. Eu entrei naquilo. Que isso, mano? O mapa voltou a ser de dezembro. Que doideira. E também eu quero ir pro espaço. E em resumo, ele falou comigo pra visitar um cara que tem um foguete. Lá vem outro final maluco. É esse cara aqui. E ele tá louco aqui. Falou pra gente sair da sala dele que ele tá jogando Fortnite. Ele tá maluco, ele tá maluco. Ele tá perguntando, você quer ir pra lua? Sim, eu quero. Eu quero ir pra lua. Com isso, eu entrei aqui meio que numa cabine secreta aqui do endereço. Que realmente tem um foguete, mano. Navio, foguete, modelado livre. Que isso? Tem um bicho muito louco aqui nesse quadro que eu não quero nem ver. E ele falou pra eu examinar esse foguete. Chegou toda uma galerinha aqui pra me acompanhar. Novo, não. Todo mundo quer ir pro espaço. Eu tô sentindo que isso aqui não vai ser legal. E agora eu posso entrar no navio e foguete. Tá abrindo pro lançamento. Que jogo doido, mano. E ele vai sair em 4, 3, 2, 1. Tá saindo o cachorrinho dele? Olha que doideira. Ó, eu consegui fugir do mundo. Será que esse aqui é o final principal mesmo do jogo? A gente tá em espaço, que legal. E meu Deus, a gente tá chegando na lua. O quê? Nós chegamos, a gente pode sair. E a gente realmente tá na lua. Inclusive, ganhei um emblema. É, tem um Frankenstein esquisito aqui na lua, né? Junto com a nave dele. É, tudo bem, rapaz? E ele pediu pra eu trazer os itens da espaçonave dele de volta. E tá bom, né? Eu vou achar. Achei um tubo aqui. Achei também um núcleo louco, é. É só uma granada que não explodiu mesmo? É... Tá, eu finalmente voltei. Que final maluco, mano. Mas uma coisa que eu quero explorar é vir nessa casa aqui das cores invertidas. Pra ver de fato o que muda no mundo. Porque eu imagino que não muda só a cor, né? O que que acontece, por exemplo, se eu apertar esse botão e entrar na casa rápido? Entra, 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 entra. Não dá pra entrar naquela casa. Deixa eu entrar aqui, deixa eu entrar aqui. Perfeito. Entrei. Daí tá, tem esse cara aqui jogando Fortnite, né? Aí, e você, rapaz? Tudo bem aí? Saia da minha sala. Eu tô jogando Minecraft aqui. Ih, alguém falou Minecraft? Sim, agora sai fora. Que isso? Eles tão conversando. Você quer saber, Proverbs? Eu tenho uma ideia. Qual a sua ideia, rapaz? Ah, não. Por que ele sumiu aqui do nada? Ele saiu? É, acho que eu vou seguir ele, né? Se eu sair, o que acontece? O que é isso? Voltaram as cores normais? Ele tá construindo o portal do Nether. O quê? Ah, quem seria acender o portal do Nether? Que loucura é essa? Épico mesmo, rapaz. O que é isso? Ele entrou no portal do Nether. Pô, eu vou entrar também, né? Óbvio. Eu entrei e eu tô no Minecraft. É basicamente esse mundo, só que com textura de Minecraft. Todas as casas, as lojas, até os baús aqui, os itens. Olha que doideira. Ele falou que vai quebrar algumas árvores. É, tá bom então, né? Ele quebrou a árvore mesmo? Eu não tô de hack, eu sou só épico. É, ele quebrou a árvore inteira com tapa, né? Mas tudo bem. Que doideira. Tem um botão aqui, mano. É aquele botão de antes. O que acontece se eu apertar? Ei, espera por mim. Quem são os Steves daqui dentro? Meu Deus do céu, esse é o Steve do Minecraft. Ele é bem grande, é. Meu Deus do céu, tem uma espada de diamante. É... Não pode ser bom mesmo. Isso aqui, definitivamente, não é bom. É, tudo bem, senhor Steve? Como é que você tá? É o fim do Minecraft, acabou. Que engine maluca. Você vai perceber que esse cara aqui que joga Minecraft, ele tem um piano, mano. O que acontece se eu tocar ele? Não pressione YYDP no piano. Pior erro da minha vida. Bom, eu obviamente vou apertar, né? Y, Y, D, P. O que é isso? Eu falei, senhor Sanz. O que é isso? Por que é que tem o Sanz aqui? É, é... Sanz? Fim do Santos? O que? Tá bom então, né? Pelo visto eu só toquei a música do Sanz de Megalovania mesmo aí, ó. Mas agora tem outra pergunta. O que acontece se eu apertar, por exemplo, esse botão? Vai vir a polícia pra cima de mim e eu entrar nessa sala aqui. Só que ao invés de eu falar com o menino do Minecraft, eu vim, por exemplo, no banheiro. Pera, o carro tá aqui? Cara, tá com uma música tensa, hein? O que eu posso fazer aqui, mano? Meu Deus do céu! Tá caindo um monte de nugget! Que doideira é essa? Meu Deus do céu! Outro final, que doideira é essa? Tá chovendo nugget no banheiro? Que jogo maluco, mano! Mas até agora nada do final principal do jogo. Pera aí, pensou mil ver alguém caindo lá. Tá, lá eu não vi nada. Mas tem essa moça aqui esperando um ônibus. Eu posso falar com ela. Ele tá falando que ela... Ah, finalmente alguém normal aqui. Você pode achar o Groovy e trazer ele pra cá? Ah, não. Já começou. Por favor, eu vou te dar um final se você fizer isso. Ah, não. Vou ter que achar um esquisito pra ela. Tá, a única outra pessoa que eu vi aqui é o Carl, que eu sei que não é. Tá embaixo da ponte, né? Do lado do dinheiro, inclusive. Será que é ele? O quê? Ah, a ave precisa de mim? Não importa se você me direcionar até ela? Não, claro que não. Vem comigo, pamonha. Vai me dar um final? Espero que seja o final de verdade, hein? Vem um ônibus aqui pra me retirar desse lugar maluco. Como é que esse cara ia devagar? É brincadeira, hein? Vambora, rapaz. Tá aqui... Ah, não. Ele tem que dar a volta. Ele é burro. Pronto, pronto. Consegui, consegui aqui. Consegui aqui, ó. De nada. Tem a menina cantando, andando aqui no final. Nada a ver. Uma outra coisa louca que eu notei no mapa é que tem, bem, um monte de abelha ali, né? O que será que eu posso fazer com elas, velho? Se eu só chegar aqui... É, eu tô mudando pra elas. Beleza. Isso vai me dar algum final? Elas me picaram... É, me deu o final das abelhas. Mas isso não tem a menor graça. Olhando na casa desse moleque esquisito, eu percebi que aqui no banheiro dele tem isso aqui. Um spray de abelha. E vocês já sabem onde é que eu vou usar, né? No carro? Não. Não vai funcionar no carro. Eu vou usar nas abelhas e ver o que acontece. É... O que é? Ficou vermelho? O que é isso? Eles me jogaram pra dentro de uma colmeia? Do nada? Que doideira é essa? Tá, pelo visto tem um caminho por aqui. Eu posso seguir e ver se eu acho pelo menos alguma abelha aqui pra conversar comigo, né? Será que vai ser por aqui que eu vou fugir desse jogo maluco? Tá, aparentemente tem alguém lá na frente. Parece ser uma abelha. Ah, não. É a abelha rainha? Ela tá sentada no trono, velho. Não. É... Tudo bem, senhorita abelha? Olá. Eu sou a abelha. O que você tá fazendo aqui? Eu quero escapar desse jogo maluco, minha filha. É, eu posso jogar um negócio nela também. É... Ih, rapaz. Ela não ficou feliz, não. Ela morreu. É... Ela explodiu. E eu derratei a abelha. Mas o que isso vai me dar de fim? Eu quero fugir do jogo. Clicando no menuzinho lá embaixo, eu inclusive consigo ver a lista de finais que eu tenho. Olha isso. Eu tenho um monte, mano. Mas ainda não foram nem metade. Mas outra aí de esquisita que a gente pode fazer é vir aqui na casa que inverte a cor, perfeito. Vim nessa casa aqui esquisita, entrar nela e sair. Entrar nela e sair. E quanto mais a gente faz isso, mais esquisito o jogo fica. Olha isso, meu Deus do céu. Fogou o jogo, mano. Que isso? As árvores estão completamente loucas. O cara tá maluco aqui. Parece que pausou o tempo. Alguma coisa acontecendo. Eu não consigo mais voltar, meu Deus do céu. Até eu tô andando mais devagar. Parece que o tempo tá parando. Não. O tempo tá parando. O que aconteceu, não? É, eu parei no tempo. E esse é o fim onde o tempo para, meu Deus do céu. E agora eu tô com uma curiosidade, mano. O que será que acontece se eu pedir pro Carl me seguir e trazer ele pra essa casa invertida? Será que ele inverte também? Ele tá falando... Ah, não. Eu tô preso. E é... Isso acaba? Isso acaba? É sério isso? O quê? Eu tô em posse de pedir pra ele me seguir. Talvez levar ele naquelas abelhas ali, mano. Parece interessante, cara. Como é que será que ele vai reagir? Só tem que ficar longe pra eu mesmo não morrer, né? Ele tá chegando. Tem pras abelhas. Ih, rapaz, ela foi pra cima dele. É, elas pararam o tempo. O que que aconteceu? O quê? Só acabou? Acho que ele não gostou, não. Pera, pera. Não teve o fim, não? O que é isso? Ele atirou as abelhas. O quê? Agora se acabou. Outra coisa maluca que eu posso fazer é vir aqui na casa do menino, vir aqui no banheiro dele e ligar essa torneira. A piscina vai começar a encher, vai encher. E eu não vou desligar, não. Pelo visto, vai começar a transbordar. Olha isso. Tá molhando tudo. Meu Deus. Ah, não. Tá molhando o chão inteiro. Além disso, a casa inteira. É, até o menino foi embora. O que que eu fico menino? É, acho que ele me deixou ir embora e me deixou sozinho aqui, velho. E é ruim pra mim, mano. Eu tô embaixo d'água. Será que o mundo lá fora também tá molhado? Não. Pelo visto, não. Tá, mas o que acontece se eu, por exemplo, voltar ao normal? Será que eu consigo voltar pra aquela casa? Porque eu não consigo mais entrar nela. Ah, beleza. Voltamos aqui ao mundo positivo. Legal. Será que salvou isso? Meu Deus. Tá alagrando o mundo todo, mano. Que noideira é essa? O quê? É... Eu não consigo mais entrar na casa e o mundo todo tá com água. É, e acabou, né? Acho que esse é o fio, já que eu molho tudo. A casa desse menino é realmente interessante. Inclusive, tem esse rolo de papel gigante nele. O que que eu posso fazer com isso? Eu posso jogar. É, ele não gostou, não. Ele falou não. É, ele tá ocupado jogando Fortnite dele, né? Mas e se eu jogar no Cal, por exemplo? Tudo bem, Cal? Ah, e doeu? Por que que você fez isso? Eu não sou uma mina. Ou eu sou... É... Ele explodiu. O quê? Ele explodiu e começou a tocar uma música maluca. Nossa, esse jogo me fez tentar várias coisas malucas mesmo, mano. Se eu, por exemplo, liberar esses caras doidos aqui... E eu peguei essa arma pra poder atacar ele. Será que funciona? Funcionou! Eu derrotei eles! Funcionou! E eu virei um herói, aparentemente, por causa disso. Ó, faz sentido. Eu desisto. Esse jogo é maluco demais. Eu simplesmente não consigo escapar dele com um final normal, cara. Então é isso. Tchau!